E nesse projeto, pessoal, nós vamos usar aí uma bobina que eu achei no lixo aí, ó, bobina de papelão. Você pode fazer de papelão normal também, tá? Eu aproveitei essa bobina que eu achei no lixo aí. Vamos passar cola quente na superfície aí pra fazer a forma. Vamos colocar no papelão. Olha, bem fácil, só ir pressionando. Vamos vedar por parte da dentro aí pra não sair a massa aí, ó. Bem vedadinho, olha aí. Bem fácil de fazer. Acompanha aí, pega a visão. Vamos lá, que o tempo não espera, olha aí, ó. Agora vamos pegar aí um pedaço de cabo de inchada aí e cortei em três partes iguais, tá? Vamos soldar aí nas emendas aí, ó, pra não correr. Vamos soldar nas laterais aí também, na nossa forma aí, pra ele não correr a hora que for colocar a massa. Argamassa C3 foi utilizado aqui, tá? Nesse projeto. Argamassa da Real Cola, que é o parceiraço do canal Osias Ideias Criativas aqui, tá? No final de cada vídeo aí eu coloco o telefone dele aí. É, no final de cada vídeo aí. Vende pra todo o Brasil, galera. Argamassa de qualidade. Nesse caso, utilizei a argamassa C3, que é a argamassa bem forte. Que eu sempre utilizo nos projetos que eu uso a argamassa, eu utilizo a C3, tá? É, pode ficar no tempo, é uma massa mais resistente. Então, eu prefiro utilizar sempre a argamassa C3. E essa mesinha de centro aí vai ficar coisa linda, galera. Coisa linda. É, inédito aqui no canal, tá ensinando você a fazer o passo a passo aí, ó. Bem incrível. Não puro vídeo. Já começou a assistir? Senta o dedão no like pra ajudar nós aí. Compartilha esse vídeo aí com o máximo de pessoas aí que você conhece, com a família, com os amigos aí. Graças a Deus tá indo super bem, tá? Esse canal. É, eu quero mandar um abraço aí pra todo mundo aí que tá compartilhando, que tá gostando dos meus vídeos. Pros parceiros, pros canais parceiros aí. Vamos juntos, vamos juntos que tá indo super bem. Vamos lá. E você me pergunta aí, como que eu faço pra conseguir esse cabo de enxado? Todo material de construção vende o cabo de enxado aí, tá? Cabo de enxado, cabo de pá, é a mesma coisa. É, só você pegar o cabo e cortar aí na altura que você quiser. Eu na mesinha de centro aí, eu cortei aí com 50 centímetros, tá? Daí, logicamente que eu usei aí um cabo e meio. Então, 50 centímetros eu usei um cabo e meio. Mas você fica a critério. A altura você escolhe. É, fica o gosto de cada um. Eu tô ensinando a fazer aí, como é que faz. Mas aí, a ideia, a criação é a de vocês, tá? O importante é cobrir esse meio que eu tô colocando aí, ó. Cobrir de massa. Não pode deixar pra resistência ficar tudo aí nesse centro, tá? Na hora que secar a massa, vai ficar bem firme aí. Pra não ter perigo de correr, de correr. De quebrar. E aí Se inscreva no canal 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 Se inscreva no E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí